A Câmara de Cubatão recebeu na quinta-feira, dia 21, mais uma edição do projeto Encarando Alzheimer, cujo objetivo é transmitir o máximo de informações aos cuidadores e familiares para que se preparem no enfrentamento dos desafios impostos pela doença. A doutora Janice Ventura, que é psicóloga, destacou que o mal pode acontecer com qualquer pessoa e que todos devem estar juntos e mais preparados para enfrentar o problema. Os interessados em obter outras informações sobre o projeto, já que ele reúne mais de 1.700 pessoas na rede social Facebook, podem entrar em contato pelo telefone 98196-7755. Vale lembrar que dia 21 de setembro se comemora o Dia da Doença de Alzheimer. Legenda Adriana Zanotto